Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank, recebe aporte bilionário e passa a ser avaliado em 11,3 bilhões e coisa hein, C6 Bank dando um salto aí muito alto com esse aporte se tornando um dos maiores bancos digitais do país é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje a todos do canal de crédito alta renda do Leandro Vieira, meu nome é Marcos Soares há pouco tempo eu tive o prazer de conhecer o canal e assim colocar em prática as dicas que o Leandro passa realmente não tem nenhuma fórmula mágica, é vocês seguindo e aprendendo, se educando também financeiramente porque nada é fácil, aqui conquistas, antes eu tinha apenas esses dois cartões né e agora graças a Deus passei por aqui, consegui a minha última conquista recente foi a conta select do Unique, Mastercard Black e esses cartões recomendo muito Leandro, um grande abraço, muito obrigado por tudo aí, sucesso viu o banco digital lançado comercialmente para o público em agosto de 2019 tem mais de 4 milhões de contas abertas, olha só, crescendo muito e rápido o C6 Bank hein o C6 Bank, um dos maiores bancos digitais do país, anunciou nesta quarta-feira, dia 2 de dezembro uma captação de recursos de 1,3 bilhão de reais o novo aporte foi realizado por meio da emissão de ações ordinárias para mais de 40 investidores privados, cuja a identidade não foi revelada com a operação, o C6 Bank passa a ser avaliado em 11,3 bilhões de reais os recursos serão utilizados para aumentar o capital do banco ampliando a capacidade de expansão o Crédito Suíço atuou como agente financeiro da operação o aumento de capital nos permite acelerar o crescimento continuaremos investindo para aumentar a base de clientes completar o desenvolvimento da plataforma de investimentos e avançar em novas linhas de negócio afirmou o Marcelo Kallen, CEO do C6 Bank com o aporte o banco se torna oficialmente um unicórnio ou seja, uma startup avaliada em 1 bilhão de dólares ou mais, mas essa classificação sempre foi deixada de lado pelos sócios fundadores do C6 Bank que sempre miraram os grandes bancos do país como Itaú Unibanco, Bradesco e Santander como competidores a ser enfrentados notamos um enorme interesse dos investidores nesta rodada de captação e confiamos no potencial do crescimento do C6 Bank disse José Olimpio Pereira, presidente do Crédito Suíço no Brasil o banco de investimentos já havia coordenado a parceria acertada com a TIM no meio do ano que já resultou na abertura de mais de 800 mil contas lançado comercialmente para o público em agosto de 2019 o C6 Bank tem mais de 4 milhões de contas abertas e está presente em 99,7% dos municípios brasileiros o banco tem cerca de 5,3 bilhões de reais em ativos totais enquanto a carteira de crédito para pessoa física e jurídica com foco em PMEs ultrapassa 4 bilhões de reais a estratégia do banco é se posicionar como um banco completo de varejo oferece serviço de produtos gratuitos para ampliar a base e daí rentabilizar com o produto como crédito e investimento no fim do ano passado o banco passou a oferecer uma conta global com cartão de débito em dólar ou euro por meio de uma operação que possui no exterior e lançou uma plataforma aberta de investimentos com fundos de diferentes gestoras o C6 Bank foi fundado por ex-sócio do BTG Bactual do mesmo grupo que controla a Exame além de Marcelo Kali, que é o maior acionista fazem parte do quadro de controladores Leandro Torres Luiz Marcelo Teco Adriano Shellman entre outros executivos Carlos Fonseca foi o ex-sócio do BTG que participou da fundação do C6 mas deixou o banco no início do ano fundou a Galapos Capital C6 Bank integra a Carbon Holding grupo do qual fazem parte também as empresas Pegou tecnologia e meios de pagamento Som.se, assessoria de seguros SETS, aplicação de pagamentos Ideal 9 Juntas somos cerca de 1.400 funcionários C6 Bank, como vocês sabem fez parcerias com a TIM realmente deu um up na sua carteira de clientes Novos serviços financeiros do C6 Bank realmente vem ampliando a sua base aí e conforme já temos vários vídeos no canal mostrando o C6 Bank com esse engajamento aí junto a rodada de investimento com certeza o banco não vai parar por aí se tornando o unicórnio brasileiro um dos maiores bancos digitais do país também tá aí pra vocês a nota vou deixar aqui pra vocês na íntegra pra que vocês tenham acesso também a essa matéria Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro as rapidinhas do outro ainda até o próximo vídeo fiquem com Deus